Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na feira de cavalo de Cupira, Pernambuco. Deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. E vamos aqui mostrar alguns animais para vocês. Feira pequena, tem poucos animais, mesmo assim vamos mostrando. Bom dia Lailson, está bom macho aí? Na moda, enchendo e derramando, ou enchendo e nós bebendo para não deixar derramar. E aí Bil, como é que está? E aí rapaziada, na moda, quanto aqui Lailson? É 3 mil. 3 mil. É um pequeno, é? É. Cascado ou inteiro? Inteiro. Inteiro? Garanhãozinho. É. Qual a idade dele? 3 anos. Dá para dar um giro nele? É. Novinho, né? É. Novinho, enchiando. E essa burrinha? Essa burrinha é 2 mil. 2 mil. Já está a mança de carroça? Já a mança de carroça. Celo de campo. Boa de campo não? 2 mil. Estou em boa de campo? 2 mil. E esse cavalo, Lailson? Esse cavalo é o cavalo de esteira. Cascado, inteiro? Rapaz. Qual a idade dele? 5 anos, vai fazer. Novinho, né? Ô, Lailson. Dá para dar um giro nele? Não. 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 O bicho está gordo e liso, hein? Ó. Lá é o espaço de contato aí, por favor? 9104-3055. Prefix 81. 81. Valeu, meu patrão. Fica com Deus. Boa feira. Valeu. E aí, chefia. Como é que está? Primeira? Primeira, pai. Hoje está hoje não. Hoje só vem curiar. Foi. Só prozear, né? Na verdade. Com certeza, macho. Valeu, chefia. Valeu, meu irmão. E aí, macho velho. E aí, macho velho. Como é que está? Já está tudo certo, né? Na moda. Na modinha. E viu? 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 E aqui é de quem, hein? E aqui é de quem, hein? E aqui é esse outro? E de quem? Está vendendo, não? Está vendendo, não? A feira hoje deu fraca, não foi, Bil? Quase não tem cavalo. E aqui é fraco, velho. Aqui é só... O cara vem só para não estar em casa. É só para matar o tempo, né? Um pouquinho animal, né? É. É atração. Esse aqui o proprietário não está por aqui. Ô, Bil, tu sabe quem é esse? Pede lá, Ilson. Ô, Laílson, quanto é esse? Dois mil. Dois mil? Quanto que é, Laílson? Quanto de campo. Quanto de campo, né? É, trabalhar com o gato. Na hora. O contato de Laílson já está aqui. E aqui é a reguinha aqui. O menino não queria vir mostrar. É feito de Bil. Feirinha só para não estar em casa. Poucos animais. É, Bil? É feito de estúdio mesmo. É só para não ficar em casa, né? É. Só para matar o tempo, né? Dá um tempo para não estar açorquindo na família. Desse jeito. É, né? Valeu, Bil. Um abraço. Vai com Deus. Fica com Deus. E bom trabalho. Valeu, obrigado. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais esse vídeo aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.